O nosso amigo... Ei, a tua mãe, não foi tua mãe que eu entrevistei aquela senhora? É, de 100 anos. Sim, ainda tá viva. Quando ela faz 102? Dia 8 de agosto. 8 de agosto. Vai ter um bolo, com certeza, não vai? Não vamos fazer? É que a gente vai... Ela faz 112 e meu filho faz 4. Quantos anos ela vai fazer? 102, ele faz 4, mesmo dia dela. Ah, vai fazer os dois. Pois é, não viram? Deve ter visto eu entrevistando ela, muita gente viu. Não, mas com certeza... Já, eu conheço o Tiago lá da Rádio Nazaré, lá em Macapau, Tiago. Sim, 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 sei, sei. Ele viu. Eu tive agora dia 11 de fevereiro, lá no Bahia, na festividade do Nascimento São Lázaro. A comunidade lá de Itália, o Tiago, ele me contou e me assistiu. De enquanto ele tá passando, diz que é a festividade que tu veio aqui. Foi, aí tive no Valdex, enquanto a mãe, tu fosse comigo, foi, o menino. Pois é. E agora agosto vai passar pra digital, né? As emissoras de TVs de Macapá, vai ficar tudo... vai ficar melhor. Então tá, então lá na boca é o Cerezo. Vamos lá. Vamos lá. Tá certo. Na volta a gente passa aí, meu jovem. Tá? Olha a malhadeira dele aqui. O Cerezo te conhece? Você se conhece? Nossa, o meu medo é de o cara dar uma cartucheirada na gente, né? Fica assim, olhando. Pensando que não é pirata, né? Assalto. Né, Baxinho? Tu já sabe nadar? Tu já sabe nadar? Sabe nadar ou não? Ele sabe nadar, minha querida? Pois é, cuidado contigo, Baxinho. Tu toma açaí? Com farinha ou sem farinha? Com farinha. Com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. É, sem açúcar é bom. Tu gosta de juru? Juru gosto. Tem juru aí no terreno de vocês? Não. Não tem? Então toma, olha. Olha um juru aí, olha. Um juru. E aí no boia? Ah, juru. Nós vamos ali pegar duas cutias, três preguiças, dois sonhar, matar um jacaré, tirar dez caixas de açaí na árvore e depois vem aí. E aí no boia. Chegando aqui, olha, no rio, no igarapé, não sei quem mora aí. Olha só os nossos amigos aí. Olha, criança, açaí. Sabe quem mora aí? Sabe quem mora aí? Olha aqui. Aqui, eu já não sei quem mora. Quem que mora aí? Aquele lá era o Jacura, né? Grande Jacura. Eu lembro do Jacura. O Jacura, ele é filho do saudoso José Lopes da Fonseca, né, cara? E o Valdeco, é filho de quem? Olha aí, juru. Ei, vizinho. Teu pai tá aí? Meu irmão. Quem que tá aí? Eu... Diz que é o Sérgio Lacerda que tá aí. Diz que é o Sérgio Lacerda. Primo do Curica, do Roque, do Paulo. Sérgio Lacerda, filho do saudoso Zezinho Lacerda. Bom dia, meu jovem. Esse aqui é o filho do Alcimar. Alcimar Oliveira. Viemos aqui do Valdeco. Bom dia, vizinho. Bom dia ou boa tarde. Eu sou o Sérgio Lacerda, da Ecoarte. Tudo bom? Como é que vai? Estamos vindo aqui do Valdeco. Esse aí é o filho do Alcimar Oliveira, ali da Vila Oliveira. Cadê seu pai? Tá no mato? Tá. Ah, tá. Aí, você é a, Fernanda, e eles são irmãos. Não, esse aqui é filho do Marco, o Periquito que fala. É. Dali. A gente veio aqui do Marinaldo. Vinha o Marinaldo agora com a gente, que o Marinaldo conhece todos vocês aqui, né? Esse aqui é um programa de televisão que passa lá em Macapá. Não sei se você vai me falar. Ecoarte. Ecoarte pela TV e Arte TV pela internet. Tá aqui. Tá na camisa. Ecoarte. Aí, é o único programa de TV de Macapá. de Santana, que divulga o nosso interior. Olha, e aqui ela tem, olha, cupu. Aqui é do terreno de vocês mesmo, não é, vizinha? Não, essa aí eu não sei de onde é. Não é do terreno de vocês? O cupuaçu. A banana também não. E a banana? É? É. A do terreno de vocês? Olha, banana. Olha, tem banana aqui. Aqui morava, amigos da Ecoarte, não era? Aqui morava antigamente, sabe quem? Rivadave Montorio. Não é? Seu pai deve ter conhecido, né, vizinha? Acho que sim. Aí você estuda em Macapá. Ou Santana? Em Macapá. É mesmo, é? Tá fazendo que série? Eu tô fazendo o primeiro ano. Passou de ano? Passei. Qual a sua escola lá? Eu vou fazer o segundo. Eu estudo lá no CCA. Foi o meu colégio. Ali na Fábio. Eu fazia contabilidade, CCA, estudava à noite. Bem, vocês têm internet aqui também? Aqui em casa, não. Mas tem muitos aqui que já têm internet, né? Uhum. Esse programa, ele passa pela internet. Mais tarde, se você quiser ver a gente na internet, é no Arte TV. Dois tês. Pela TV é Ecoarte, que é o que tá escrito aqui na camisa, Ecoarte. E pela internet é Arte TV. Antes, tudo era só o nome. Era Arte TV. Né? Como Arte TV não tem muito a ver com as repórteres. Ele pode pegar um pouco desse juru aí pra gente, vizinha? Pode. Tu pode pegar só um pouquinho aí pra nós, meu jovem? A gente já vai. Um pouquinho desse juru. Olha, gente, aqui a gente tem juru. Quem é lá de parente e amigo lá em Macapá? Quem é? Ou Santana? Parente, eu tenho minha tia. Como é o nome dela? Sandra. Sandra, qual bairro? Ela mora lá no Santa Rita. No Santa Rita. Quem mais? Minhas duas irmãs moram pra lá. Sei. Como é o nome dela? Carine e a Lena. Carine e a Lena. Cuidado, Antony. Ele tira açaí? Não. Não? Também não. Nem dois taquinhos. Olha aqui tem o barquinho, né? Barquinho. Legal. Tudo aqui é infame. Banana. Mas a banana não é do terreno de vocês, né, vizinha? Tem o quê? Tem jambeiro. Muito açaí. Açaí pra cá, pro interior, ele tá dando há mais ou menos uns 15, 20 anos que passaram a dar duas vezes por ano, né? Em razão do remanejo. O pessoal começou... Não sei se foi a Embrapa, teve no interior, deve ter tido, deve ter orientado o pessoal com a questão do açaí. O açaí é o seguinte, ele dá naquela época em razão de o pessoal ter feito a limpeza. Mas se fizer uma limpeza do açaí em outra época, aí vai coincidir aquela época tradicional que sempre dá o açaí e a outra época diferenciada de outra data do pessoal ter feito a limpeza, a capina, que é o remanejo do açaí. Como hoje em dia poucos são aqueles que tiram o palmito do açaí, poucos que eu digo em relação àqueles que antigamente, até o início da década de 80, tiravam o açaí, que antes era muita gente. Vizinha, antes, só pra ir embora, você não tem uma água pra gente beber? Pode ser até do pote, serve. Pega lá pra ele, pega um copo limpo. Olha aí. Tudo aqui, olha. Aí tem mangueira, né, mangueira? Aquela mais ali atrás é jambeiro, né? Jambeiro. Esse cachorro são bons pra caça, vizinha? Não? Não são muito, não. Ah, rapaz.